Bem-vindo à Linha da Praia. Se procuro uma imobiliária de excelência a quem confiar o seu negócio, então não me procure mais. Nós somos a escolha acertada. Porquê? Porque durante todo o processo de mediação imobiliária, os nossos procedimentos são claros e assentam em rigorosos compromissos de confiança e profissionalismo. Divulgamos o seu imóvel de forma rápida e eficaz, sem qualquer custo ou perda de tempo para o cliente. Entregamos o seu processo aos profissionais mais qualificados que recorrem às técnicas mais modernas e tentamos ao máximo salvaguardar a segurança da sua família e do seu património, limitando ao máximo a invasão de privacidade. Porque acreditamos na transparência e na confiança mútua, queremos dar-lhe a conhecer o nosso método passo a passo, desde a contratação dos nossos serviços até à concretização do seu negócio. Através de um estudo de mercado, ajudamos-o a definir o preço mais adequado para o seu imóvel. Fatores como a localização, idade, estado de conservação ou avaliação energética, permitem-nos encontrar o preço certo que lhe permitirá, assim, obter a maior rentabilidade no menor espaço de tempo. Colaboramos consigo para que apresente o seu imóvel da forma mais atrativa possível. Ajudamos-o a valorizar os pontos fortes e a solucionar os pontos fracos. Estudamos os melhores percursos, preparamos as visitas e procedemos à colocação da placa no local. A correta divulgação do imóvel, apostando numa comunicação sem ruído e bem direcionada, é meio caminho andado para o sucesso. A inovação e tecnologia podem ser grandes aliados na promoção do seu imóvel. Fazemos a recolha fotográfica ou em vídeo e asseguramos a divulgação nos diversos canais que utilizamos. A nossa página da internet, com crescente número de visualizações, posiciona o seu imóvel de forma a que seja facilmente pesquisável, por diferentes critérios e palavras-chave. Através desta plataforma, o potencial comprador pode fazer uma visita virtual ao imóvel, solicitar contato ou visita e apresentar a sua proposta imediatamente online. Todos os nossos imóveis são também divulgados em revistas e desdobráveis da especialidade, produzidos por nós e periodicamente distribuídos junto dos potenciais compradores, o que lhe permite aumentar a visibilidade do seu imóvel e as possibilidades de concretizar o negócio. Com uma equipa de consultores especializados e apoiados por técnicos nas mais diversas áreas, como arquitetura, engenharia, marketing ou apoio jurídico, dispomos de todas as ferramentas para aconselhar os nossos clientes e apoiá-los nas diferentes tomadas de decisões que o negócio possa envolver. Venda, arrendamento, arrendamento de férias ou permuta, qualquer que seja a opção dos nossos clientes para rentabilizar o seu imóvel, estamos preparados para lhes apresentar soluções de mediação, gestão ou administração dos diferentes tipos de negócio. Para preservar ao máximo a sua privacidade e segurança, fazemos uma triagem dos potenciais clientes, determinando o seu perfil e a real interesse no imóvel. No momento da visita, supervisionamos-o e registramos todos os dados para que saiba exatamente quais os interessados no seu imóvel. Iremos mantê-lo informado ao longo de todo o processo através das nossas newsletters ou pelo contato com os nossos consultores que estarão sempre disponíveis para lhe prestar esclarecimentos. Agora que já nos conhece um pouco melhor, esperamos ter ganho a sua confiança. Do seu contrato connosco, pode usufruir de um programa completo que só termina com a sua satisfação e negócio fechado. Da nossa parte, pode esperar empenho e profissionalismo. Na linha da praia, nós damos valor ao seu imóvel.